E aí galera, quem fala com vocês é o Furlanjumbo e o vídeo de hoje é para mostrar para vocês a atualização da fauna do aquário de 250 litros. Já tinha feito um vídeo sobre esse aquário, mas hoje estou fazendo de novo para mostrar os peixes que entraram no novo. Espero que vocês venham a gostar, desde já peço que você venha se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar mais para que mais pessoas venham visualizar. E isso vai fortalecer o nosso canal. E desde já eu peço que você venha visitar um canal do amigo meu, do Aquarismo Sem Censura. Um canal que está excepcional, vocês vão curtir muito. Não esqueçam desse canal, Aquarismo Sem Censura. Essa aqui é a minha lindona Nairobi, está linda. Valeu! E aí galera, já tinha feito um vídeo a respeito desse aquário. Esse é um aquário Jumbo de 250 litros. Tinha feito um vídeo anteriormente a respeito desse aquário, mas tinha uma outra fauna. Eu vou mostrar a atualização desse aquário, tá bom? O único que permanece nesse aquário aí é o Oscar. O pintado, tenho ele ainda, só que não está nesse aquário. Vou falar para vocês o que mudou desse aquário, está vendo aí? Um aquário muito bonito, por sinal. O que mudou de fauna nesse aquário. Esse aquário, ele é de 1,30m. 40 de largura, acho que 50 de altura, se eu não estiver enganado. De fauna que eu tenho nesse aquário, eu tenho aí um dourado. Pode ver aí, é um dourado. Tem um Oscar tigre aí. Tem aí um Tucunaré. Esse Tucunaré, ele é um híbrido. O que que é? É uma mistura do amarelo com o azul. Na minha região é conhecido como Popoca. Tucunaré aí. Tá vendo? Esse de baixo aí é um papagaio. Dentro desse aquário aí, tem aí um substrato basalto. Com o enfeite, tem um tronco de arueira. Pode ver, ó. Mostra a dimensão desse aquário. Ah, é um aquário muito bonito, por sinal. Esse aí é um aquário jumbo. Tá? Ó, tô com o narezão aí. Dourado. Esse é o tigre Oscar. Vou dar aqui um distanciamento pra você ter noção aí, mais ou menos, do aquário. Um aquário muito top, tá? Tem alguns tabus aí. Que dizem, ah, aquário de 250 litros, 300 litros, a gente não pode ter um jumbo. Vou falar pra você, você pode ter sim. Tem muitos peixes aí que dá pra se adequar nesse tipo de aquário. O Oscar mesmo. Você pode ter nele. O papagaio. O Oscar e o papagaio é peixe que cresce de 35 a 40 centímetros. É muito difícil chegar a 40 centímetros. Mais uns 30, 35, tá vendo? Dourado é um peixe que cresce bem. Só que não tem aquele absurdo de crescimento. Cresce rápido, mas não é também um absurdo de crescimento rápido. Tucunária também. Demora um pouco pra crescer, ó. Os peixes que eu tenho nesse aquário aí é um peixe que você vai curtir por um tempo bom. Vê se eu tenho vontade de ter esses peixes, tá? Só que a maioria desses peixes foi colocado aí e já é filhote. E nem o dourado aí. Dourado ele tá com uns 15 centímetros, mais ou menos, ó. Filhotão. É bravo, é bravo. Ele é um tipo de peixe que nada na linha dele e vai ter confusão. Tinha aí uma tilápia, uma Sun Peter, que nadava no meio do aquário. Tive problema com ela. Aí, ó. Tocuna. Ai, até não pega. Esses dois aí brigam o dia inteiro. Brigo o dia inteiro. É um enfrentando o outro. Só que você não vê... É... Um tirar pedaço do outro não, tá? É um enfrentando o outro de frente e para. Cara, essa aí é o dia inteiro. Só que nenhum machuca o outro, tá bom? Desde já, eu peço para que você venha deixar seu like. Não custa nada. Para o incentivo do canal. Compartilhar para que mais pessoas venham visualizar. É... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? É um vídeo simples, mas bem objetivo. Mostrando aí a atualização da nossa fauna. Para esse é o aquário de 250 litros. Tá? Se você pretende fazer um aquário desse tamanho, eu recomendo que você faça ele com 40 de largura e mais comprido. Que tem um... Acho que tem um espaço maior para o peixe nadar. Tá? E fora que o aquário fica mais bonito. Mais comprido. E esse aí é o vídeo de hoje. Aqui é o Furlan do Furlan Jumbo. Desde já lhe agradeço. Valeu! E aí E aí Vamos lá.